E olha gente, não é de hoje que a gente mostra aqui flagrantes de carros pegando fogo em ruas de várias cidades da região. Em Aracatuba, só nos últimos 40 dias, foram três casos registrados pelos bombeiros. O problema é que muita gente acaba não fazendo a manutenção na hora certa. E é aí que mora o perigo. Uma pessoa passa pela rua dos fundadores e registra o carro em chamas. O motorista, desesperado, tenta apagar o fogo. O incêndio teria sido provocado por uma falha mecânica. Cenas assim parecem ter se tornado comuns em Aracatuba. Bairro Panorama, Ipanema, Centro. Nos últimos 40 dias, pelo menos três carros pegaram fogo nas ruas de Aracatuba, de acordo com os bombeiros. As histórias são sempre parecidas. O automóvel está em movimento quando o motorista percebe fumaça ou saindo do capô ou por debaixo do painel dentro do automóvel. Em poucos minutos, o incêndio se alastra e o carro é destruído. Mas o que provoca tantos incêndios como evitá-los? Para este instrutor de mecânica, o segredo está na manutenção do veículo. Se não faz a manutenção, o veículo possui um sistema de alimentação de combustível. Esse sistema trabalha pressurizado. Com o tempo, as mangueiras, tubulação, envelhece. Aí, ressecando, pode vir dar vazamento. Esse vazamento, em contato com o sistema de ignição, é onde gera a combustão, a queima. A hora que fecha um curto, eu vou aplicar direto, mas é quase o que acontece no veículo. Vai perceber a fumaça primeiro, né? Aí, depois de um tempo, ele começa a sentir um cheiro de queimado. Nessa situação aqui, ele já vai inflamar o condutor. E bastou isso num carpete, um contato com o carpete? É, porque a tendência, após esse estágio, é a chama. O fio fica incandescente. Se o fio for um pouco mais fino que esse, a combustão é instantânea. Mas, diante de um princípio de incêndio, como o condutor deve agir? Este bombeiro civil explica que, antes mesmo do pior acontecer, o motorista precisa seguir algumas dicas. A gente tem que ter, como princípio, saber aonde no veículo que está o aparelho extintor. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele vai estar do lado do motorista, ou embaixo do banco, ou na lateral, no pé esquerdo. Ele vai colocar a mão dele para verificar a temperatura, se ela é compatível a ele fazer a abertura. Vai fazer uma pequena abertura do capô, vai localizar o princípio de incêndio e vai injetar o extintor. Tomando muito cuidado que o oxigênio vai dar vida à chama. Ele vai descarregar todo o aparelho extintor no veículo. Só que o extintor de um quilo, ele é dimensionado para um carro desse tamanho, não para um incêndio. Isso aí já é corpo de bombeiro que vai fazer o combate a um incêndio. Aqui é princípio de incêndio, para onde foi dimensionado esse tipo de aparelho extintor veicular. É uma situação que se repete em toda a região. Por exemplo, ontem à noite, em Ouro Verde, na Nova Alta Paulista, ali no bairro Nova Esperança, um carro também pegou fogo, pessoal. Ele estava em frente ao mercado, o que aconteceu? O fogo começou ali na região do motor, muito parecido com os casos que o Márcio mostrou, e depois acabou se alastrando, até que as pessoas conseguiram pegar extintores de incêndio de outros automóveis e fizeram a contenção das chamas. É um alerta importante para você. Muita gente não sabe que isso pode acontecer. As pessoas acham que nunca vai acontecer com a gente. Então, recomendação que nós mostramos, sempre tem que deixar a manutenção em dia do seu carro para justamente evitar problemas como esse. Imagine o susto, você está dirigindo e de repente começa a pegar fogo. Então, é importante evitar que isso aconteça, casos cada vez mais comuns, inclusive na região.